Já disse, opiniões em democracia a todas. Há uma pessoa que decide, sou eu. Calma, Sr. Presidente, neste jogo mandamos nós. Vamos deixar os recados de Marcelo Rebelo de Sousa para Luís Montenegro e vice-versa, e vice-versa outra vez para outros episódios do Fora do Baralho. Hoje, a jogada da semana, vai até ao Centro de Estudos Sociais em Coimbra, como ponto de partida para uma discussão dos quatro A's sobre o assédio nas instituições, e é uma discussão que promete. Nesta primeira parte, como é habitual, a Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida fazem o aquecimento dos argumentos, cada um com o seu naipe, e a primeira carta é uma carta de paus, Luís Aguiar Conraria, para o Primeiro-Ministro, que ainda não apresentou queixa-crime contra Carlos Costa, o antigo governador do Banco de Portugal. Queixa-crime por difamação, portanto, não é mais do que isso. Eu acho que aqui lhe dou um joker de paus, porque realmente é sempre uma pessoa com muitas caras, parece-nos estar sempre a tentar enganar. Portanto, há cinco ou seis meses, quando Carlos Costa lançou o livro O Governador, em que contava as suas peripécias, enquanto governador do Banco de Portugal, contou uma série de coisas sobre a relação entre o Banco de Portugal e António Costa. Portanto, falou das pressões que sofreu, ou, portanto, alegadamente sofreu, por causa da Isabel dos Santos, na administração do BIC, falou de manobras, de alterações de leis para permitir... Já não me lembro as alterações legislativas que permitiam acabar com a blindagem de estatutos do Banco, se aquilo até ficou conhecido como decreto do BPI, falou de reuniões que tiveram entre eles, disse que António Costa, durante todo o seu mandato, enquanto já Primeiro-Ministro, portanto, que foi um opositor do Banco de Portugal, ou seja, não respeitava a independência do Banco de Portugal, portanto, havia ali uma série de acusações que exigiam resposta e exigiam esclarecimentos, e António Costa encontrou uma forma muito hábil de fugir a esse debate e a ter de dar essas respostas foi anunciar que o seu bom nome estava em causa e que tinha dado instruções ao seu advogado para agir judicialmente, e, portanto, o que todos nós interpretámos foi que era para abrir um processo por difamação. Ora, o que nós agora sabemos é que já está quase no fim do prazo, portanto, faltam para aí três ou quatro semanas para acabar o prazo para poder dar entrada a um processo por difamação e nada foi feito ainda. Ou seja, a não ser que haja uma alteração nas próximas três ou quatro semanas, que obviamente não é de descartar, o que nós temos é que este anúncio de uma queixa-crime foi uma mera forma de evitar ter de responder ao assunto que estava em causa naquela altura. E pronto, entretanto, agora, obviamente, já temos outras coisas para discutir e, portanto, António Costa, mais uma vez, conseguiu o que queria e, neste caso, atuou como um jócar a desviar os assuntos, anunciando algo que não fez. Bem, nesse aspecto é algo que ele tem em comum com muitas das suas políticas, não é? Portanto, ele também anuncia muitas políticas, vai fazer isto e vai fazer aquilo e depois não as concretiza. Portanto, olha, isto aqui é mais uma para esse rol, mas aqui António Costa está a fugir ao debate, nem sequer é muito típico dele. Mas, ó Luís, há uma conclusão que podemos ter, é que se ele não acusar Carlos Costa de difamação, a conclusão que temos que tirar é que ele está a dar razão a Carlos Costa e está a reconhecer que Carlos Costa estava certo. Pelo menos... Aquelas acusações são graves. Pelo menos a hipótese de partida começou quando lê aquele livro, tendo de ler o livro, partindo de princípio, e que é verdade, naturalmente, portanto, se é uma pessoa que é importante, que foi mandador do Banco de Portugal durante dois mandatos, o que até é raro, que esteve no centro de decisões financeiras deste país, se conta uma história, temos de partir de princípio que é verdadeira, não é? Quer dizer, não há motivos para achar, e que dão documento histórico. Se não é contestado, não é. Não é contestado nem na opinião pública, portanto, o António Costa não esteve a apresentar argumentos, não esteve a dar a sua versão da história, porque, precisamente, refugiou-se na questão do processo de crime, nem sequer é contestado judicialmente, portanto, sim, temos de partir de princípio que o que o Carlos Costa contou é exato. E António Costa já só tem até ao final deste mês para fazer essa queixa. Deixem-me só sublinhar que nem todos os jokers estão sempre a desviar assuntos. Passamos para a próxima carta. Copas, a Susana Peralta, para os alunos deste país que estão a enfrentar consequências desastrosas da pandemia no que toca à aprendizagem. Sim, são copas para os alunos. Eu acho que Portugal precisava ter muitíssima mais empatia pelas crianças, aquilo que nós fizemos às crianças e aos jovens em geral, durante a pandemia, durante os anos da pandemia, teve consequências muito negativas e vai continuar a ter. Não tínhamos nenhuma dúvida. Ou seja, a principal cicatriz da pandemia que nos vai acompanhar por décadas é aquela que os jovens carregam, em primeiro lugar, mas depois foi sempre feita com uma total falta de sensibilidade relativamente ao mal que verdadeiramente se estava a fazer aos jovens. E quer dizer, e pronto, enfim, não vale a pena repetir que em 2020 estávamos todos em pânico e que estava a haver que vinham aquelas imagens de Itália e não sei o quê. Portanto, eu acho que foi bastante razoável fechar as escolas. De resto, em toda a Europa fecharam as escolas, em muitos países do mundo. Portanto, não vamos questionar isso, mas vamos questionar várias decisões críticas. A decisão de não se abrir à medida que a primavera avançou em 2020 e no verão de 2020. A decisão de, depois de muitas pessoas como o Isha e eu e outras pessoas, termos pedido abram as escolas no verão, levem estas crianças para lá. No verão de 2020 não havia casos de Covid em Portugal para começar a apanhar as crianças mais desprotegidas, aquelas que não aprenderam nada ao longo destes meses. Não fizeram nada. Mas vem este teu naipa a propósito daquilo que foi alertado pelos diretores esta semana no Parlamento. Exatamente, pelos diretores que vieram dizer e depois em 2020 voltámos a fechar as escolas não vale a pena esquecer. E há aqui o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, que diz esta frase que eu acho que resume tudo. Temos receio de perder esta luta e esta luta é a luta de dar competências fundamentais às pessoas, aos jovens que estão nos graus de ensino mais do ensino básico. E isso quer dizer que se essas pessoas não adquirem estas competências fundamentais vão avançar na vida com lacunas que depois não lhes permitem adquirir os conteúdos subsequentes. E, portanto, são jovens que nós vamos lançar alguns no ensino superior outros no ensino profissional não sabemos no mercado de trabalho sem, de facto, terem o nível de capital humano necessário para se ingrar num mundo completamente competitivo. Isto é, de facto, uma péssima notícia. Por outro lado, eu acho que eu podia estender as copas a estes diretores de escolas e responsáveis de associações de diretores de escolas que falaram esta semana e que vieram, de facto, ter a coragem de ir contra a linguagem oficial a uma entrevista do ministro há poucos meses a dizer que o plano de recuperação da aprendizagem está a ser um sucesso. Temos aquelas provas do IAVA a mostrar que, afinal, havia melhorias nas competências. E os diretores vêm pedir mais um ano de extensão do plano porque o plano, enfim, dá recursos às escolas para permitir fazer face a falhas e permitir, no fundo, com mais recursos, mais pessoas, conseguir procurar, não é conseguir, mas pelo menos procurar ajudar os alunos que mais perderam e, mais uma vez, aquilo que se vem a constatar é que são os alunos mais desfavorecidos que mais perderam porque são aqueles que não tinham o apoio necessário em casa para conseguirem ter as suas aprendizagens em casa. Quer dizer, isto há três anos, se fores ver artigos escritos pelo Luís Correria, pelo Alexandre Homem Cristo, por mim e por mais imensas pessoas, pela Carla Castro da Iniciativa Liberal que nunca deixou de trazer este assunto à baila, quer dizer, nós já sabíamos que isto ia acontecer, porque é que, de onde é que vem esta inércia deste país em realmente cuidar dos mais fracos e daquelas pessoas que não têm voz, que não têm poder de decisão, que são as crianças e então ficam aqui as minhas copas sentidas para esta geração, mas também com muito pouca esperança porque eu acho que poucas pessoas têm copas para dar a estes jovens e certamente os decisores políticos têm muita relutância em estender estas copas para usar, vamos dizer, as grandes manifestações de boas intenções relativamente às gerações mais jovens para fazer aquilo que era preciso fazer, que era dotar as escolas de meios, prolongar este plano, enfim, não sei, fazer o que é preciso para não perdermos esta geração. O Luís Aguero Conraria tem não um trunfo, mas uma correção a fazer. Só uma, eu concordo, obviamente, com tudo, ou quase tudo o que a Susana disse, exceto num ponto, quando ela disse que éramos imensas pessoas a alertar para isto. Sim, tens razão, tens razão. Não éramos, éramos meia dúzia. Tens razão, tens toda a razão. Nós estávamos nisto sozinhos. O Fernando Alexandre também escreveu, tens toda a razão, sim, éramos meia dúzia. O Fernando Alexandre escreveu, mas já ao fim de muitos meses. Quer dizer, sim, na altura, mesmo, sim, mas esse foi, olha, para mim foi importante ter convencido esse. Não, mas tens razão, tens toda a razão, éramos poucos, éramos poucos, mas quer dizer, pois, mas porquê que não nos ouviram? E aturámos insultos do Paulo Guinote, com suspeições, a dizer que nós tínhamos a mania que sabíamos mais que os outros e por aí fora. É verdade. Não, e o Paulo Guinote até escreveu no seu blog como se isto fosse inédito. Lembras de uma coisa assim, a expressão talvez não fosse esta, que não era inédito? Quando é que nós fechámos escolas durante dois anos de seguida? Tens razão, Luís. Sim, pronto, é isso. Passamos, esses alertas foram deixados no Parlamento e é ao Parlamento que voltamos agora na próxima carta, uma carta de espadas do Jorge Fernandes. Isto a propósito, Jorge, da sessão que vai acontecer com o Presidente do Brasil, Lula da Silva, no dia 25 de Abril, mas uma hora e meia antes da sessão solene para comemorar o Dia da Liberdade. Sim, os partidos de esquerda em Portugal, encabeçados naturalmente pelo PS, conseguiram fazer passar pela porta do cavalo um discurso de Lula da Silva no 25 de Abril. É bom relembrar que a culpa aqui, apesar de ter parecido que a culpa era do Governo, na verdade, quem começou tudo isto foi Marcelo Rebelo de Sousa, que estava no Brasil pouco depois da eleição de Lula, teve um encontro com ele e um bocadinho entusiasmado, talvez, disse a Lula que ele podia discursar, que ele já tinha tudo pensado e tal, e que Lula podia discursar na Assembleia no 25 de Abril. Portanto, sob um certo de vista, o Governo e o PS foram postos perante um facto consumado que o Presidente da República criou, enfim, há a boa maneira de Marcelo Rebelo de Sousa. E a pena que isto aconteça porque só alimenta a polarização em política em Portugal, o Chega não está confortável com isso, a própria iniciativa liberal não está confortável com isto, e, quer dizer, a ausência de conforto é simples de perceber, Lula já não é figura unificadora e vem vista que foi nos seus primeiros mandatos, em que até Obama o saudava em cimeiras internacionais. Sabemos hoje, com toda a clareza, que Lula e o seu partido estiveram envolvidos em escândalos de corrupção gravíssimos, por exemplo, José Dirceu, que era o braço direito de Lula e que era o seu chefe de gabinete, confessou a sua participação em negócios, em corrupção, cumpriu, inclusive, a pena de prisão, estamos a falar de uma confissão e, portanto, não há qualquer tipo de dúvida que o crime aconteceu. Para além disso, quer dizer, as posições de Lula sobre a guerra da Ucrânia são, no mínimo, aterradoras e há uma aproximação claríssima à China, aliás, com esta visita, com esta tentativa de criação de um banco alternativo à ordem económica internacional, com Dilma Rousseff finalmente a ser recompensada pelos serviços prestados e agora está na chefia desse banco em Pequim. E, portanto, o conforto de Lula com ditadores sanguinários não o aconselham enquanto defensor da liberdade e, portanto, é lamentável que o Presidente da Assembleia da República tenha preferido seguir com isto em frente e dar a Lula um papel de destaque no 25 de Abril, apesar de não ser na sessão solene, quer dizer, é no 25 de Abril para todos os efeitos. E o que eu gostava aqui de saber é o que é que acontecerá se o Presidente de Angola, que foi um país tão fustigado pela Guerra Colonial e que, portanto, está assim diretamente ligado à queda do regime em Portugal em 74, quiser falar no 25 de Abril para o ano, por exemplo? Vamos ter aqui um irritante ou vamos deixar um dirigente do MPLA falar na Assembleia da República? Isto abre um precedente que é perigoso e que eu percebo que é bom para alimentar certas almas de esquerda que estão com desalentadas, mas nada recomenda Lula neste momento e, portanto, é mau para a democracia portuguesa deixar que a política partidária em sombra um dia do 25 de Abril que há uns anos atrás parecia ser crescentemente um momento de unificação e de uma certa ideia de democracia liberal que havia em Portugal. Mas atenção que o PSD também acabou por se mostrar confortável com esta decisão, não foi só a esquerda e apesar de que havia outro dia. Sim, sim, é verdade, é verdade. Mas, ó Vanessa, o PSD não podia continuar uma guerra sozinho ao lado do Chega quando o Presidente da República é claramente favorável ao Lula, quer dizer, o PSD, apesar de tudo, é um partido com uma certa dimensão tem que ter comportamentos institucionais, não é? Que foi agora. Agora, o que é que o PSD fazia? Não aparecia ao discurso do Lula, não pode fazer uma coisa dessas. Agora, não quer dizer que não se discorde. Estou seguro que muita gente do PSD discorda com este convite e preferia que este convite nunca tivesse acontecido. Sim, aquilo que ficou sublinhado é que o PSD preferia que tivesse sido no outro dia, mas ainda assim... Quer dizer, mas, quer dizer, vem o Lula, vamos lá ver uma coisa, o Lula só se preocupou com a democracia quando tinha que enfrentar o Bolsonaro. Aí estava muito preocupado com a democracia no Brasil porque era uma parte interessada querer ganhar as eleições porque ele nunca teve qualquer preocupação com a democracia na Venezuela, com a democracia em Cuba, com a democracia na China, com a democracia na Rússia, ele ainda não tem preocupações nenhumas. Dá-se lendamente com todos os ditadores que uma pessoa possa imaginar. Há vários responsáveis do PSD que também não têm problemas com a democracia em Angola, quer dizer. Sim, eu critico isso. Pronto, mas quer dizer, mas o Lula internamente... Mas se se fala do historial do homem contra a ditadura, temos que falar da história dele contra a ditadura. Pois, claro, quer dizer, ele foi um homem que foi muito pela democracia na democracia. Mas é o meu ponto. Não, quando é que no Brasil não é Bolsonaro, estou a falar... Não, não, estou a falar do Lula, como é evidente. Mas esse é o meu ponto. O PCP também lutou contra a ditadura em Portugal e apoia ditaduras fora de Portugal. Esse é o meu ponto. É que não se pode lutar contra ditaduras no nosso país e apoiar ditaduras noutros países. Se somos contra ditaduras, somos contra todas as ditaduras. Olha, eu só gostava que o Lula chegasse aqui e fizesse o discurso que quer fazer, que é defender a Rússia e criticar a Europa pelo seu papel... Mas já que pegas na Rússia... Isso era o que aquela gente que o convidou para a Assembleia da República é o que eles mereciam, era que ele fizesse o discurso que quer fazer. Mas fazemos aqui um ponto até de... Isto leva-nos a Lula da Silva, a Emmanuel Macron, que estiveram na China. A tua carta, e é que falta agora nesta primeira parte, João Marques de Almeida, são uns ouros para Ursula von der Leyen, pela atitude que teve na visita à China. Exatamente. As pessoas esqueceram-se. Sim, é uma rainha de ouros. Dou uma rainha de ouros a Ursula von der Leyen, porque mais uma vez se comportou como se deve comportar o líder, o líder, neste caso, ela não é de um país, mas é a Presidente da Comissão Europeia, é uma líder política europeia, de um conjunto de países que valorizam a democracia liberal e o regime democrático. E foi à China, e ao contrário de outros, como por exemplo Macron, teve a coragem de dizer certas verdades ao Presidente Chinês. Não é? Os chineses queriam, e esse era um dos pontos centrais destas visitas à China, os chineses queriam recuperar a ideia, aquele tratado que a União Europeia e a China assinaram em dezembro de 2021, o tratado de investimento, de tratado económico e de investimento, que entretanto o Parlamento Europeu, por razões óbvias, recusou ratificar, e o tratado estava congelado, e os chineses queriam recuperar esse tratado, era o principal objetivo deles, mesmo com a visita de Macron. E von der Leyen foi à China para não deixar Macron à solta, e não fazer promessas que depois não se podiam cumprir, e foi muito claro a dizer que não havia condições políticas nenhumas para ratificar o tratado na Europa, o Parlamento Europeu continuava a opor-se. Muitos Estados-membros iriam a opor-se, sobretudo depois da posição que a China tomou desde o início da guerra na Ucrânia. E isto é que é uma posição coerente e é uma posição corajosa. E eu gosto muito de ver que von der Leyen tem esta posição, aliás, fico muito orgulhoso que seja uma política de centro-direita que tenha esta posição, mas acho que políticos de centro-esquerda, como Lula, ele diz que é de centro-esquerda, para mim é de extrema-esquerda, e outros, como Macron, tivessem posições semelhantes. E em relação a Macron nesta visita, teve um papel lamentável, Macron. Lamentável porque foi cúmplice do regime chinês no modo como conseguiram secundarizar a visita de von der Leyen, dando o brilho todo a Macron. Macron fala muito, gosta muito de falar da independência estratégica da União Europeia. E depois fez comentários absolutamente absurdos sobre Taiwan e sobre os Estados Unidos. Mas se a França é muito séria, só terminar, se a França é muito séria em relação à independência estratégica da União Europeia, então eu deixo duas sugestões aos franceses. Que abdiquem do seu lugar de membro permanente no Conselho de Segurança das Unidas e deem esse lugar à União Europeia. Fica esta sugestão do... Como em privado, muitos alemães já a sugeriram. Em segundo lugar, os franceses que coloquem as suas armas nucleares ao serviço da defesa europeia e não apenas da defesa do território francês. Duas sugestões do João Marques de Almeida que dá... Se quer a mesma independência estratégica da União Europeia. Ursula von der Leyen já foi rainha de Copas, agora é rainha de Ouros. Voamos da China até Coimbra na segunda parte. Talvez ficamos de olhos ou ouvidos em bico. Vêm uma atrás da outra as denúncias de assédio a avisar o diretor em mérito do Centro de Estudos Sociais em Coimbra. Boa Ventura de Sousa Santos defende-se das acusações, repudias e a cena com processos por difamação. Este caso está a motivar a uma discussão sobre os abusos de poder nas instituições em Portugal. É ou não um problema generalizado? É a pergunta que deixamos também a quem nos ouve via Spotify. Pode responder, senhor ouvinte, na aplicação a uma sondagem com esta pergunta. Há visões diferentes no Fora do Baralho sobre esta matéria que os nossos jogadores jogam juntos mas pensam sempre pela própria cabeça. Suzana Peralta, esta semana no Explicador aqui na Rádio Observador já tinhas frisado que sim, que isto não é só um casinho, o problema tem uma dimensão muito maior a nível nacional, mas já lá vamos cheia essa parte. Primeiro uma análise aqui a este caso Boaventura Sousa Santos a este em específico em particular e também já agora a reação do Conselho de Reitores e do Gabinete da Ministra Elvira Fortunato que de resto emitiu duas respostas em dois dias. Sim, na verdade estas duas reações são precisamente exemplificativas daquilo que eu já tinha dito no Explicador que é da total impreparação a nível institucional para lidar com estes casos ou seja, as nossas instituições de ensino superior e não só não estão preparadas não há um quadro institucional para prevenção de casos de assédio e depois para recolher as denúncias de maneira anónima e que garanta os direitos da vítima e que garanta também o direito já agora dos alegados agressores e que depois enfim haja um seguimento a dar que seja minimamente tipificado isso não existe e é desse ponto de vista que esta reação dos reitores e depois a reação também do Ministério são verdadeiramente descabeladas porque estas eram as instituições que deviam levar a cabo este trabalho de desenho ou seja dizer bom há aqui um problema e nós a partir de agora vamos estudar as melhores práticas internacionais e vamos obrigar as nossas instituições de ensino superior a ter os mecanismos que existem lá fora que não são perfeitos que não evitam o assédio de maneira nenhuma mas que apesar de tudo fazem com que estas coisas se passem num ambiente mais que transmite mais segurança vamos dizer assim e que de alguma forma empodera apesar de tudo dentro de todos os limites destas coisas as vítimas para se chegarem à frente e para poderem denunciar e isto também é muito bizarro por isso os reitores vêm dizer que as denúncias têm que ser investigadas do há quem doer e que a prioridade tem que ser apoiar as vítimas mas bom eu devo dizer que isto é muito positivo porque o comunicado do SES não menciona as vítimas nem numa linha nem numa linha isto é inacreditável e eu li e-mails das mail-inglises do SES de pessoas sénior que já tiveram responsabilidade no SES inclusivamente uma mulher que eu cito no meu artigo do público de hoje que também manifesta toda a sua solidariedade aos acusados e não às vítimas mas mais uma vez o que me parece o que me parece um sinal de que de facto as instituições estão nisto para protegerem a sua reputação e para sobreviverem muito mais do que para fazerem qualquer processo e pronto e eu acho isto bastante estranho porque quer dizer os reitores agora estão preocupados e atenção eu admito que eles estejam genuinamente preocupados como é óbvio ou seja o mundo não é um mundo de tarados perdedores sexuais ou protetores de poderes sexuais agora quer dizer então e há um ano quando apareceu aquele escândalo na faculdade de direito quando Miguel Lemos foi vítima de um processo disciplinar devido a ter criado um canal de denúncias nessa altura onde é que estavam os reitores e no último ano o que é que fizeram e da Ministério do Ensino Superior o que é que fizeram ao longo deste ano antes oficialmente não existia em Portugal como é óbvio que existe se existe em todo o mundo também existe em Portugal as relações de poder criam situações que potenciam o abuso portanto isso não vale a pena agora não havia digamos não havia fumo certamente que havia fogo mas o fumo não estava lá desde há um ano para cá há fumo por causa do que aconteceu na faculdade de direito e estas pessoas não fizeram nada e agora vem de novo fazer uma manifestação de intenções a declaração do Ministério do Ensino Superior a primeira de todas a dizer não nos chegou nenhuma queixa mas como é que vos chegou alguma queixa se os vossos canais de queixa não estão especificamente desenhados para este tipo de queixas como é que vos chegou alguma queixa se nas nossas universidades não há formação não há sensibilização para este tipo de situações portanto sendo que esse primeiro comunicado essa primeira resposta falava no esforço das instituições e das universidades mas tu não não consideras que haja propriamente não há esforço nenhum onde é que há esforço para criar esses mecanismos não há esforço nenhum ontem havia uma jovem da faculdade de farmácia citada aqui no observador que dizia que a faculdade tinha criado um canal de denúncias mas tinha pedido aos alunos para não divulgarem porque depois não sabiam o que é que haviam de fazer com aquilo portanto o esforço tem que ser um desenho institucional e esse desenho institucional tem que ter uma vertente de comunicação de sensibilização e de explicar às pessoas o que é que é uma situação o que é que constitui uma situação potencialmente de abuso o que é que não constitui e no fundo que tipo de denúncias é que nós queremos ouvir de voz porque também a ideia não é obviamente enfim criar um ambiente puritano nas faculdades onde o sexo consentido entre adultos não seja não seja bem-vindo como é óbvio portanto as pessoas têm que aprender a distinguir onde é que está o abuso e isso tem que ter uma política de comunicação e estas instituições com poder tal como a A3ES quando ele também vai falar do assunto quer dizer então que forcem de facto esse desenho institucional não venham dizer ah agora vamos vamos perseguir vamos como é que é apurar os factos e vamos apoiar as vítimas não criem criem mecanismos institucionais para procurar mitigar o problema daqui para a frente João Marcos de Almeida se tivesse de escolher uma carta era de espadas já agora qual para Boa Ventura Sousa Santos era de espadas seguramente uma qualquer mas era de espadas porque eu acho que há aqui várias questões Vanessa tu começaste por falar em abuso de poder não foi o assédio sexual é uma das formas de abuso de poder talvez uma das mais graves mas há outras igualmente graves e o que parece é que Boa Ventura Sousa Santos era uma pessoa que abusava do seu poder e do poder que tinha na instituição que dirigia havia um abuso de poder quer dizer havia há outras formas de abusar o poder seguramente que o SES não é uma instituição pluralista não era uma instituição que promovia a divergência de opiniões não era uma instituição que permitisse que pessoas com opiniões radicalmente diferentes das de Boa Ventura Sousa Santos progredissem dentro da instituição portanto tudo isto leva a práticas de abuso de poder eu acho que o assédio sexual é talvez a forma mais negativa e pior de abuso de poder porque no fundo o que nós estamos a falar e também aqui convém ser claro quer dizer ninguém está aqui a dizer que Boa Ventura Sousa Santos andava a violar mulheres não é isso mas o que parece claro dos relatos que temos visto e Boa Ventura Sousa Santos também não tem reagido publicamente diz que vai pôr ações em tribunal como disse o Luís na primeira parte vamos ver se ele não repete o que António Costa fez e se depois não põe a ação nenhuma vamos ver mas um assédio sexual é basicamente uma pessoa abusar da posição que tem uma posição de poder de superioridade hierárquica para procurar forçar uma outra pessoa a ter uma relação sexual é isso que é assédio sexual e parece que Boa Ventura Sousa Santos queria-se aproveitar da posição que tinha para procurar ter relações sexuais com mulheres mais jovens que estavam numa posição mais vulnerável mais fraca isso é altamente condenável e parece que era uma prática pelos relatos não está tudo confirmado mas já há várias pessoas a relatarem que estas coisas não acontecem por acaso portanto eu acho que acho que há aqui muitas coisas negativas há desde logo nota-se que no SES um culto da personalidade de Boa Ventura Sousa Santos que é tudo que não deve acontecer num meio académico o meio académico deve ser um meio de discussão de questionar de pôr em causa quer dizer ninguém por mais mérito que tenha por mais qualidade académica que tenha está acima de ser criticado isso é que a vida académica a vida científica é isso é estar sempre é criticar é procurar questionar pôr em causa teorias de outros e tudo isso é saudável coisa que não acontecia no SES aliás é uma coisa extraordinária Boa Ventura Sousa Santos esteve 40 anos à frente dos SES 40 anos à frente de uma instituição universitária mas isto é uma instituição universitária quer dizer Boa Ventura Sousa Santos é o Stalin de Coimbra muito bem 40 anos à frente de uma instituição académica quando é que isto se vê mas isto faz sentido em algum lado do mundo uma instituição que é académica tem uma pessoa 40 anos mas é uma instituição que tem um estatuto esquisito é uma instituição aparentemente de direito privado mas recebe bom é todo contigo juridicamente independente isso para mim junta-se a densa estranheza ou seja porque é que há ali é uma espécie de feudo no fundo eu estou a concordar contigo e não o contrário é uma instituição fraudulizada sim é um feudo de Boa Ventura Sousa Santos está aqui tens aqui a tua instituiçãozinha toma lá é uma coisa separada mas ao mesmo tempo a Universidade de Coimbra e foi sempre apoiada foi sempre apoiada pela Universidade de Coimbra e foi sempre apoiada por outros meios académicos em Portugal e depois há outras coisas que me irritam solenemente é a hipocrisia de Boa Ventura Sousa Santos não é? que escreve sempre artigos com uma linguagem altamente moral a pôr sempre do lado justo e correto contra os injustos que andam a prejudicar o mundo não é? tem aquela posição de superioridade moral e arrogância moral que é absolutamente irritante quer dizer depois tem estes comportamentos é chamada mesmo virtudes públicas e pecados privados que é uma coisa altamente irritante não é? foi protegido foi uma pessoa sempre protegida em muitos meios académicos e agora se se confirmar que realmente abusava do assédio sexual não é? além de ter sido o Stalin de Coimbra passará a ser o Trump de Coimbra portanto olha pode ser este o final de vida de Boa Ventura Sousa Santos e que se confirmar tudo o que tem se relatado é justo que seja assim este final de vida que é uma pouca vergonha é importante ouvirmos aqui também o Luís Aguiar Conrari que de resto é o único as do fora do baralho que é de Coimbra e Luíses Boa Ventura Sousa Santos era professor na tua faculdade mas Vanessa mas eu dei aulas na faculdade de Economia de Coimbra de Relações e Interessões em Ciência Política portanto foste colega de Boa Ventura foste colega do Stalin aliás eu devo ter sido mas eu devo ter sido a única pessoa de Direita que deu aulas na faculdade de Economia não, não há mais há mais eu não os vi eu não os conheci estavam escondidos eu nunca lhe digo Luís o que veio ao público o que tem vindo surpreende-te? quer dizer eu não tinha conhecimento do que veio ao público ele tinha um bocado a fama de engatatão mas isso é uma coisa outra coisa é pelo menos outro patamar é aquilo que tem vindo a ser descrito e portanto não e ainda por cima ele não foi meu professor eu por acaso o ano em que eu tive em que eu teria a cadeira dele ele estava de sabática portanto ele nem sequer foi mesmo meu professor agora era evidente que ele era uma figura era uma figura daquela faculdade e o SES teve sempre um peso naquela faculdade até porque a malta de Economia digamos assim teve sempre um grande inveja em relação ao peso e à importância que o SES tinha porque o SES um bocado como também estavam há um bocado a explicar ali em Coimbra tornou-se uma máquina de captar dinheiro e fundos europeus quer dizer o Boaventura de Sousa Santos não só era uma pessoa de países capitalistas Luís de países capitalistas sim fundos europeus exatamente ele não só tinha um prestígio científico que foi conseguido e penso que bem que não há contestação em relação a isso ali nos anos 80 com teorias bastante originais mas depois de facto conseguia manobrar muito bem num país capitalista e terá sido as pessoas que mais beneficiou deste neoliberalismo desenfriado que tanto critica na Europa ele e o SES portanto o instituto que ele criou mas o para mim eu quando li aquela quando eu li a reportagem do Diário Notícias da Fernanda Câncio há um parágrafo que eu achei extraordinário e quero trazer para aqui porque eu nunca percebi muito bem o que é que faziam no SES nunca percebi muito bem o que é que dali saía qual é que era a atividade científica que justificava ser em um laboratório associado que justificava os financiamentos que conseguiam obter os doutramentos que davam e então isto veio a propósito de uma das pichagens que apareceram e depois rapidamente foram apagadas no SES e essa passagem essa pichagem portanto esse grafite que fizeram é engraçado o que dizia era a linha abissal passa no teu cu e pronto o pessoal não percebe o que é que linha abissal é que estão a falar então aqui o isto depende bastante do cu não é? e da linha abissal mas a minha dúvida aqui é a linha abissal porque eu não sabia o que era a linha abissal mas isto é muito interessante porque e agora se estou a ler diretamente do Diário Notícias remete para a expressão usada pelo sociólogo para designar as linhas cartográficas abissais que demarcavam o velho e o novo mundo da era colonial e que considera subsistirem estruturalmente no pensamento moderno ocidental associando a injustiça social global à injustiça cognitiva global e concluindo que a luta por uma justiça social global exige a construção de um pensamento pós-abissal isto não se percebe nada e realmente percebe-se quer dizer o que é que eles fazem portanto a missão do SES quer dizer eu só agora é que percebi porque é que nunca percebi o que é que eles faziam porque eles andam dedicados a tentar construir um pensamento pós-abissal portanto quer dizer claramente não fazem ciência nem ciência nem no sentido da ciência mola das ciências sociais portanto não estamos obviamente a falar das ciências duras mas o que fazem não tem o mínimo não tem o mínimo rigor científico não é legítimo chamar aquilo que eles fazem uma ciência social mas ainda por cima não só aquilo que estamos a ver é que não fazem ciência mas também não servem para mais nada quer dizer ao menos podiam ser ativistas não é portanto podiam ser ativistas consequentes quero dizer que as ativistas são mas ativistas consequentes que já que se preocupam tanto tanto na luta contra o patriarcado criar os mecanismos internos para lutar contra o patriarcado mas eles nem para isso servem portanto eles não servem nem do ponto de vista científico nem do ponto de vista nem para passar a sua ideologia à prática portanto não fico fico perdido sem saber qual é a utilidade do Sérgio e será abissal o comunicado a carta de sete páginas que Boaventura Sousa Santos escreveu em que termina de resto termina essa carta anunciando o tal processo de difamação contra as três investigadoras que fizeram as primeiras denúncias que chegaram a ser notícia isso foi tudo num capítulo de um livro será abissal Jorge Fernandes leste o comunicado com atenção mas antes vamos até ouvir aqui um excerto de uma masterclass de Boaventura de Sousa Santos sobre as epistemologias do Sul as epistemologias do Sul são um conjunto de práticas cognitivas e de critérios de validação de conhecimento a partir das experiências dos grupos sociais que têm sofrido de uma maneira sistemática as injustiças do capitalismo do colonialismo e do patriarcado portanto é a partir desse sofrimento desse sofrimento sistemático que não tem uma cara tem várias caras que fazemos uma proposta alternativa de um ponto de vista epistemológico Jorge Fernandes eu acho que este bocadinho que passámos aqui resume a ironia a profunda ironia de tudo isto e a profunda hipocrisia de Boaventura de Sousa Santos ele tem uma carreira internacional notável é o cientista social português mais influente de sempre quer dizer ele criou uma escola de pensamento do qual é o guru tem aqueles discípulos todos espalhados principalmente pela América Latina que o adolam quase como se ele fosse quase como se fosse numa igreja evangélica digamos assim aliás eu recomendo há vídeos no Youtube absolutamente fascinantes e ele a cantar rap o rap global é maravilhoso agora o que acontece o SES verdadeiramente é um projeto político travestido de ciência quer dizer ele conseguiu de forma bastante inteligente fazer do seu projeto político um projeto político terceiro mundista e alternativo digamos a nem a democracia liberal e civilizada tal como nós a conhecemos e criou uma linguagem e que é muito eu acho que a profunda ironia a tudo isto é que as autoras do capítulo que deu origem a tudo isto e que de resto eu quero aqui saudar a reportagem que Fernanda Câncio fez no Diário de Notícias porque sem essa reportagem nada disto com esta dimensão teria acontecido mas esse capítulo de facto a ironia do capítulo é que utiliza a própria linguagem que Boaventura criou mesmo do ponto de vista plástico para desmascarar tudo aquilo e a carta a reação dele na carta de sete páginas que fez volta a utilizar esta linguagem das epistemologias do sul do neoliberalismo da ideia que existe uma campanha dos agentes do neoliberalismo contra ele que é uma voz que luta e que expõe as injustiças do mundo e portanto ele fez a carreira a defender os oprimidos e os mais fracos e agora nesta hora difícil continua a utilizar os oprimidos e os mais fracos para conseguir de alguma maneira contra-argumentar e quer dizer o SES foi montado aliás indo de voltar aqui ao que estávamos a ser falado o SES foi montado como uma instituição de direito privado porque o Aventura inteligentemente queria contornar muitas sabemos bem quem anda na universidade muitas dos constrangimentos da utilização dos financiamentos públicos não estou a dizer aqui que há nada de ilegal mas queria ter a liberdade para contratar e para pagar o que quisesse etc e portanto ali sempre uma transumância de ativistas de indígenas de pessoas com quem ele conversa portanto tudo aquilo é tudo que não é a academia não há qualquer tipo de sentido crítico nenhum quer dizer não há qualquer tipo de todo é o Estalino verdadeiramente o Estalino de Coimbra aliás com a sua magnífica biblioteca e portanto enfim eu queria ainda não queria fechar o Fora do Baralho sem falar ainda da outra pessoa que tem sido acusada que é Bruno Sena Bruno Sena muito rapidamente que utiliza um argumento que é absolutamente fascinante e completamente boaventuriano se assim podemos dizer para se defender no fundo assim traduzindo por miúdos o que ele diz é bem eu como sou uma pessoa racializada ele é negro não é impossível eu o assediar violar ou fazer mal alguém porque uma pessoa racializada por definição não comete qualquer tipo de injustiça porque ela é a própria vítima de injustiça tudo isto é fascinante eu estou verdadeiramente a gostar todo este filme porque quem com ferros mata com ferros morre parece que ainda vai dar para mangas Luísa Guerra com Rarias só para finalizar pegando nisto que o Jorge disse do Bruno Sena Martins ter queixado racismo e Boaventura Sousa Santos queixar do neoliberalismo deixa-me citar Eugénia Galvão Teles que escreveu esta frase simples no Facebook sempre é refrescante descobrir que o clássico ela é que tinha uma mini saia muito curta e estava toda decotada foi substituída por ela é um fantoche do neoliberalismo e culpada de racismo sistémico e machismo insidioso pronto e tem razão Terminamos assim o fora do baralho queríamos muito também falar aqui sobre os mecanismos certos para lidar com o problema do assédio sexual mas certamente teremos outras oportunidades se nos ouve no Spotify responde à pergunta o problema do assédio é generalizado ou não nas instituições em Portugal todas sabemos foi como começou este caso em 2018 com paredes pintadas em Coimbra junto ao SES agora cinco anos depois é que está a ganhar outra dimensão até onde e com que consequências ainda não sabemos o que sabemos é que o fora do baralho está de volta na próxima sexta-feira ao meio-dia eu sou a Vanessa Cruz até a próxima semana